Casa carregada. Vai ficar limpa. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou trazer um monte de dicas maravilhosas para esse ano de 2018. Maravilha! Para você ter dinheiro, paz, prosperidade, pá, 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 tirar a coisa ruim da tua casa. Primeiro, anilina azul. Cada dez pessoas que morrem, oito não quer ir embora, cara. Oito ficou aqui andando. E eles podem estar na tua casa. Você pensa em alguma coisa negativa, aquilo cria aquela forma e gruda nas paredes da tua casa. Literalmente gruda. Então a tua casa fica escura. Lá vai. Litros de água, aqui tem três. Cânfora. A cânfora vai limpar tudo isso. Duas pedrinhas de cânfora, adoro. Sal. O que é o sal grosso? Isso é um mineral que tem a capacidade de tirar energia negativa do seu corpo. Qualquer anilina azul. Um tantinho. Vamos embora. E mexe. Vamos passar em todos os azulejos da casa. Todos os batentes da casa. Agora você está assim, acorda cansada, insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores nas costas. Cara, você não está bem energeticamente. Depois do seu banho higiênico, você vai jogar do pescoço para baixo. Sensacional. Par de achar que espada de São Jorge é macumba, cara. Não é. Os reis de Dubai, os sheiks, tudo com planta, com espada de São Jorge. A cidade inteira é chique. São Jorge, guerreiro, planeta Marte. O número nove é do planeta Marte. O ferro, ó. Esse prego aqui é de ferro. Tem que ser enferrujado. Não pode ser de outra coisa. Ferro, planeta Marte, número nove. Nove pregos enterrados aqui, ó. Bota no teu escritório, bota na tua casa. Vai cortar o teu mal, o mal que as pessoas mandam para você. Vamos olhar, gente. Vamos olhar. Olha isso aqui. Você está sozinha, sem homem? Não casou? Solteira, solteirinha? Você está solteirão. Essa pega, quartzo rosa, que vai trazer para você o romance, o amor. É a pedra de Vênus e a Afrodite, a deusa do amor. Veja bem, para fazer esse potinho, não é para jogar ali. É para conversar com a pedra. Eu quero, eu desejo muito um amor romântico. Uma pessoa que me ama. Que seja legal, que seja isso, que seja aquilo. Agora, tem uma coisa legal que a gente faz também, que é o escaldapé. Você pode colocar um tanto assim, ó. Um tanto assim. Em água, numa água. Deixa no sol por quatro horas. E depois você coloca os seus pés dentro durante três horas. É o escaldapé do amor. Beijo! Tua casa está desorganizada. Teu escritório está um rolo. Quem não organiza a vida, não ganha dinheiro. Não dá para fazer dez coisas ao mesmo tempo. Para de ser doida! Santa Ana é a avó de Jesus. É ela que comanda essa coisa toda de organização na casa. E a orquídea lilás é de Santa Ana. Vocês acham que só a Pantone acha que a cor lilás é a cor do ano? Hã, hã, hã. Nós aqui também. É lógico, né, gente? Que a gente não vai achar que só a planta é a energia que você coloca na planta. São cinco tipos de grãos. Filho de galinha. Ele vai trazer para você prosperidade. Dinheiro, emprego, arroz. Simboliza a paz de Jesus na tua casa que vai te trazer força, sabedoria para não te faltar o alimento nosso de cada dia. É o milho da pipoca que simboliza São Lázaro. Saúde! Saúde financeira, né? E você? Você está com processo na justiça? Não entra dinheiro, precatório, uma série de coisas. Você quer uma justiça na tua vida? Plantilha. A coragem do feijão preto. Que simboliza São Jorge, gente. Você vai colocar em cima da geladeira. No final do ano você pode cozinhar tudo isso aqui, fazer uma gororoba e comer, tá bom? Bom, pessoal, e agora vocês garantiram. Show defunto, show macumba, show inveja, show raio que o parta. O que vocês vão ter esse ano é alegria, felicidade, Júpiter, dinheiro, organização. É o que nós aqui da Casa Vogue desejamos para você. Um beijo. Existe um mês que eu preciso deixar um alerta. Mês de agosto. Nós temos 12 planetas. Seis vão estar retrógrados. O que significa? Seis planetas andando para trás. Você tem ideia da zona que vai ser? Então agosto não se compra, não se vende, não vai no dentista, não faz cirurgia, não faz filho. Evita, evita.